Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de louquismo como toda quinta-feira tem, mano, eu espero que esse capítulo aqui seja pica, porque mano, tô ansioso pra saber o que vai rolar ali com essa atitude do Hyeong-Suk agora que ele descobriu os segredos da primeira filial, né? Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, demora eu, tô sempre por lá trocando ideia, e agora, sinal dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 448 de louquismo, mano, vamos saber qual vai ser a decisão do Hyeong-Suk, o que ele vai fazer, né mano, qual vai ser o rolê aqui, como que ele vai derrubar esse esquema aqui, e mano, é um esquema inteligente, mas, sei lá, como a gente tá acostumado com uns bagulhos muito pesados em louquismo, e dessa vez é um bagulho assim, querendo não, até que suave, né mano, mas eu acho que assim, ele ganhou, acho que das outros esquemas em questão de inteligência, que é um bagulho que tá dentro da lei, praticamente, assim, não tem nada de muito ilegal ali, o cara tá colocando as pessoas, a pedido da família, em hospital psiquiátrico, então, tipo assim, tá, pode fazer isso, tá ligado, olha lá, isso aqui é como uma prisão perpétua, mano, olha lá, e ele tirando onda aí nesse maldito, né, ninguém pode ir contra este lugar, é isso, conseguimos, é hora que ele vai contar pros moleques, né, vamos ver. Descobrimos qual é o esquema deles, mano, tipo, ele tá mó belizão, tá ligado, vamos ver o que ele vai fazer, né, então aquele Kwak Jihan realmente conseguiu, mas fala aí, qual é o esquema da primeira filial? É um hospital psiquiátrico, então estão usando os furos nas leis que regem a área da saúde mental para aprisionar pessoas lá. A primeira filial está fazendo dinheiro com a ala psiquiátrica, explica isso mais devagar, Ryonsuki, como que um hospital psiquiátrico rende dinheiro? Ah, não necessariamente o hospital em si, né, as, tipo assim, as prisão das pessoas, meio que assim, ó, pensa o seguinte, ah, minha mãe, sei lá, tá ficando mais velha e ela é bilionária e tá todo o nome dela, todas as empresas, o dinheiro e tal, aí eu sou um filho bem rebeldinho, vou lá e mando os caras prenderem a minha mãe, tá ligado, no bagulho do hospital lá e eu fico cuidando de todos os bagulhos do dinheiro dela, pronto, tá aí o seu motivo, né. Primeiro, um cliente faz a solicitação aos walkers, um pedido legal para que alguém seja internado em uma clínica psiquiátrica. As leis que envolvem saúde mental possuem furos que facilitam a internação. Os walkers recebem comissão de seus VIPs e muitos casos desse tipo. Isso é mesmo possível? Sim, mano, é internação for... qual que é o nome? Internação for... não é forçada a palavra, né, eu esqueci, mano, qual que é o nome da palavra, que, tipo, tem cara que defende isso, é foda, isso é bem difícil, né. Tem cara que defende isso, tá ligado, você pegar, por exemplo, sei lá, um cara que... um usuário de droga que mora na rua, tá ligado, o famoso noia, né, e pegar esse cara e internar ele à força, tá ligado, tem gente que defende uns bagulhos desses, tipo assim... É complicado, mano, você... pô, sei lá, né, até com o familiar, tá ligado, com pessoas, é muito treta, né. Agora que nós sabemos qual é a obscuridade deles, espere aí... Olha lá, aí caiu na realidade que não é um bagulho obscuro, é uma jogada de gênio ali, tá ligado. O que nós podemos fazer sobre isso? Então, você vai fazer o que lá, tá ligado, tipo assim, não tem muito o que fazer. O que foi? Você se cagou, Ryukes? Cala a boca, mano, o que aconteceu? Essa não. Isso é hora de borrar as calças, que patético. Não sabemos sequer onde o lugar fica, não pode ser. E o crucial, tudo isso está dentro da lei, então isso não pode sequer ser considerado uma obscuridade. Sim, mano, foi o que eu falei no começo. Quando eu vi, eu saquei essa parada aqui, tipo, você viu que o médico fala com o carinha dos lookers lá, mano. Caramba, esqueci o nome dele. Que ele não tem nada de legal na primeira filial. Tem, mano, é óbvio que se tem algumas brechas, tipo assim, os caras lá tacando remédio nos malucos. Porra, isso aí não é legal, né, mano. Você pode, tipo, recorrer e pegar esse... denunciar eles. Mas, no geral, está dentro da lei, tá ligado? Não há nada que possamos fazer. Cheguei. Parque de Jung voltou, né, moleque? Mano, me pega muito ruim. Só o Jung ser o único que está peladão aqui, tá ligado? Onde diabos, né? O tio ficou longe por um tempo, né? Não pude nem brincar com meus garotos. Você se meteu. Vamos recomeçar as coisas, seus merdinhas. E agora ele voltou pior do que ele estava antes, né? Parque de Jung. A obscuridade da primeira filial. Que interessante. Eu, que fui o CEO da quarta filial, agora sou o zelador da primeira filial. Mano, quem que é esse maluquinho aqui mesmo? Não era ele que trampava com o CEO de Jung? Não era esse cara aqui? Eu acho que é esse maluco, não é não, mano? Me chamo Hwang Jai-bon. Mano, você tanto faz o nome dele, né? Eu perdi minha chance na época da terceira filial. Ai, esse gordinho aqui. Caralho, esse maluco aqui, mano. Ele oferecido pro Shell Slock aqui, tipo, vai uma bebidinha aí, tá ligado? Eu vou aqui lembrar disso, mano. Pro Shell Slock não, mano. Pro Jimmy Jung, tá ligado? Caralho, mano. Muito bom esse gordinho. Eu não consegui escapar dos walkers. Agora estou preso aqui. Disseram que o Lido escapou. Sim, mano. Lido conseguiu fugir. Os dias de trabalho aqui são bem simples. Maldito, você se recusou a tomar seus sedativos? Cara, toma. Chute, né? Eu sinto muito. Violência. E daí que você é um político? Acha que isso vale de alguma coisa aqui? Um espaço completamente isolado da sociedade. Todos vocês irão apodrecer aqui. Um lugar onde direitos humanos não existem. Eu também não era tão incapaz assim. Mano, o cara está em pé naquele robozinho que vai limpando as paradas, tá ligado? O mais surpreendente de tudo isso é que os pacientes daqui... Nossa, a porrada está jambrando, tá? São todas pessoas sãs. Claro que são pessoas sãs, tá ligado? Tipo assim, as pessoas estão internando eles para ter lucros, tá ligado? Tipo assim, familiar, parentes, amigos. Estão internando as pessoas para fazer o dinheiro, mano. Sinto falta do chefe Siong. E também dos velhos tempos. O que devemos fazer? Young-Suk baixinho. O que nós podemos fazer? Young-Suk baixinho. Agora se ele visse ele, né? Que o Young-Suk está monstro, né, mano? Eu não entendo. Por que não podemos fazer nada contra eles? Porque é assim que as coisas são, Vasco. É como as leis funcionam. Tá, pode até ser legal aos olhos da lei. Mas continua sendo ruim. Então, por que não podemos fazer nada? Cara, você até pode fazer alguma coisa. Mas você não pode chegar lá e descer no cacete de todo mundo. Igual você estava achando que ia fazer, né, mano? É assim, né? Espera um segundo. É isso. O que eles estão fazendo é legal na teoria. Mas na prática continua sendo ilegal. Caso os requisitos tenham sido atingidos, então sim. É legal internar uma pessoa em uma clínica psiquiátrica. A força, sim. É permitido com certas restrições ali, né? É ilegal causar violências, danos físicos e violar os direitos humanos dentro das instalações. Sim, mas aí você faz uma denúncia. Não chega lá batendo nos outros. Você não é policial, tá ligado? Então, mano... Foi o que eu disse. Que droga, o narizinho. Eu iria falar isso primeiro. Não conte mentiras, Li Jin Sung. Você tinha razão, Vasco. Isso me fez pensar em uma boa saída. Você tem um plano? Vou procurar alguém que possa ajudar as vítimas. Como assim, mano? O que quer dizer? Como sabemos, as vítimas são todos da alta sociedade. Deve haver pessoas procurando por eles. Sem saber que estão internados. Tem. Tem pessoas querendo procurar por eles. Tem pessoas que não querem que eles sejam encontrados também, tá ligado? Os familiares que internaram, tá ligado? É muito provavelmente essas pessoas também são da alta sociedade. Nós vamos entrar em contato e informar sobre as condições das quais as vítimas se encontram. Mas como se vai informar as condições sendo que foi a própria familiar que prendeu os caras, tá ligado? Que plano bosta, mano. Diria que eles foram enganosamente internados em um hospital psiquiátrico. Mano, que plano ruim. Então, iremos forças com eles para lutar contra os walkers. Mano, que plano bosta. Meu Deus, que plano horroroso. Essa ideia é idiota, gente. Até o Vasco concorda comigo. As vítimas estão internadas. E aí, como você vai achar os parentes deles, né? Pois é, você teria que entrar em contato com as vítimas primeiro para saber se elas têm alguém de confiança com o que possa falar. Sim, mano. É um plano muito ruim, velho. Muito, tipo, baço, né? Talvez o Kwak Jin Han consiga. Podemos usá-lo para contactar as vítimas. Muito arriscado também. Como que o cara vai entrar lá no hospital psiquiátrico e conversar com um por um para conseguir... Ô, você tem um telefone para contato aí? Pô, tá de sacanagem, né? Mas que droga. Eu ia dizer isso primeiro. Isso mesmo. Kwak Jin Han agora trabalha com as ambulâncias privadas que confiam essas pessoas. Ele é igual à confiança de quem precisava. Então, deve conseguir entrar no hospital. Também. Não é assim também. O cara que ela faz dois dias, né? E se isso ainda for difícil de conseguir, ele pode contactar as vítimas antes que elas sejam internadas. Assim, ele pode nos passar as informações que precisamos. Viu? Aí, eu acho que dá, mano. Quando o cara, tipo, ele estiver indo entregar o cara, né? Para o hospital. Aí, ele meio que no par, mano. Aí, o bagulho é doido e tal. Me passa um contato e permite até te ajudar. Aí, talvez, consiga. Mas, ainda assim, eu acho um plano muito ruim, mano. Na próxima... Peraí, peraí. Isso é sério? Kwak Jin Han acabou de me mandar uma foto. Tem a ver com algo que eu pedi a ele. Quero montar um perfil dos executivos da primeira filial. Mesmo que eles estejam de costas... Ah, ele tá meio que tirando foto de cada um para saber contra quem eles vão lutar, né, mano? Inteligente. Isso aí é inteligente. Pedi que o Jin Han tirasse essas fotos para nós. Vou mandar elas para o nosso grupo para que vocês também possam ver. São esses caras. Até em foto eles parecem vilões. Pior que parecem. Eu vou dar uma olhada também. Ai, mano. Ele mandou foto do gordinho, velho. O Hounsuki vai reconhecer ele, mano. Certeza. Olha lá a cara dele. Esse cara foi pego de novo, mano. É inacreditável ser maluco aqui também, né? Full burro, mano. Pensei que ele tivesse fugido na época da terceira filial. Mas pegaram ele novamente. Espere aí. Ele tá... Peraí. Peraí. Será que ele vai tentar usar esse cara aqui, mano? Pode ser que sim, mano. Hwang Jae-yong, né? É você, não é? Ah, já mandou o Kwak Jin Han ir atrás dele. Olha lá, eu... Pô, faz ideia de quem eu sou. Quem você pensa que é pra falar meu nome assim, tal casualmente. Cara, ele continua se achando pica, né, mano? Parceiro. Eu não tenho tempo pra perder coisa. Já toma um tapão aí pra você ficar esperto, já, tá? Sinto muito. Mas por que diabos você tinha que... Algo que eu preciso conversar contigo. Você conhece o parque Hounsuki, certo? Hounsuki. Ah, o Lido contou pra ele. Quando eles foram comer o frango e tal, né, mano? Quem que é esse maluco aqui? Ah, era o cara do carro lá também, né, mano? Nossa, eu lembro dessa... Nossa, pô, é... Nossa, na época que eles estavam derrubando todos os filhados dos Ocas e era muito gode aqueles árvores, mano. Eu queria nunca ter lido Louquism só pra poder ler de novo. Sem, tipo, saber o que tá acontecendo. Nossa, era muito foda, mano. É louco, esses árvores aqui eram bravos. É claro que eu conheço, mas você tá falando do Hounsuki bonzinho ou do cara mal? O que me comprou o frango é o bonzinho, pra sua informação. Ele me pediu que te transmitisse essa mensagem. Não desista. E fuja desse lugar. Aí, ó, já até mudou a afeição dele. Quando ele pensou no Seu Song, caralho, mano. Eu vou trabalhar pro Hounsuki, mano. Olha lá. Não sei quem é esse Seu Song, mas disseram que existe um meio de salvá-lo. Se você ouviu o que temos a dizer e o que é. Eu faço qualquer coisa pra salvar o chefe Seu Song. Boa, moleque. Agora o Hounsuki conseguiu um aliado dentro do hospital, mano. Agora as coisas podem estar mais fáceis pra ele. Beleza, está feito. O GPS que instalamos no celular do Coaxinan está funcionando. Peraí, estão vendo essa parte demarcada por um círculo? É a localização do Coaxinan no momento. Simples assim, sim, né? Essa área demarcada é onde fica o esquema da primeira filial. Se invadirmos... Não era mais fácil ele só falar onde quer, tá ligado? Tipo, você conhece na rua tal, na rua tal, número tal, mano. Pronto. Conseguiremos salvar as pessoas. Espera, tem algo de errado nisso. O que é? A obscuridade da primeira filial. Fica no hospital The Green. Ah, não é o hospital onde eles fazem as cirurgias, né? Outro hospital isso aqui. O que fazemos agora? Invadimos o lugar diretamente? Eu já estou pronto. Vamos fazer um ataque direto. Ainda não. Como assim? Alguém que eu preciso apresentar a vocês. Lá vai ele querendo recrutar a gente de novo, né, mano? O novo membro do nosso grupo. Seus putos. Só vou cooperar com vocês. Mano, é o Jim Robin. Sabe por que eu sei que é o Jim Robin? Olha o jeito que ele chama os caras. Seus putos. Eu só vou cooperar com vocês dessa vez. É o Jim Robin, certeza, mano. Prazer em ver vocês, cambada. Era óbvio que era ele, tá ligado? Porra, não tinha ninguém que chegaria xingando eles assim já, mano. Senhor do céu, o Jim Robin, mano. Caralho, ele conseguiu o Jim Robin, mano. Por que o Jim... Como que o Jim Robin mudou de ideia, mano? Ele agora é parte da Light. Porra, no fim das contas eu acabei vindo mesmo. Mano, o pior é que ele é sincero, né, cara? O que é isso aqui, droga? Mas o que é isso? Não consigo pegar nada. Ah, foi o Real do Sul convencendo ele, né? Eu já fui claro contigo. Nem a pau. Líder do grupo Allied. KKK. Eu vi alguém da Xion League. Ah, verdade. O Xion Ji, Xion Li, sei lá o nome do maluco lá, né? Tava com a mesma blusa do Jim Robin, mano. E o Jim Robin tem uma treta com o cara lá que eles tentam... Como que se mataram quase. Será que é esse cara aí, mano? Esse mano? Ele estava com os walkers. Esse Xion Liang aqui, ó. Olha lá. Eita, caralho. Ah, não. Isso é isso. É isso, mano. A treta que eles têm lá com o Jim Robin tem é com esse mano aqui, velho. Mano, se ele tem uma treta com o Jim Robin, quer dizer que ele é forte, mano. Pro Jim Robin, tipo assim... Ele ainda tá vivo, tá ligado? E o Jim Robin tem alguma cicatriz, deve ter sido da luta deles, mano. Então o cara é forte. Então, meu amigo seu, nós enfrentaremos ele em breve. Você provavelmente não conseguirá encontrá-lo sozinho. Então, talvez, devemos unir forças até lá. Para que o Jutsuki fale. Aquela proposta, o meu terno, pro seu grupo ainda tá de pé? Claro que tá de pé, né, moleque? Reforça sempre bem-vindo. Qual é o motivo da sua mudança de ideia? Motivo? A um homem que eu devo matar. Eita, mano. Mostrou até o olho. Agora ele tá meio que danse. Já vira o olho dele, então ele meio que tá... Foda-se, tá ligado? Danse, né? Foi assim que eu me convenci a entrar pro Allied. E aí, cambada? Eu sou o número 2 do Allied. Nós não temos ranks. Ah, o cara tá se achando pica, né, mano? Enfim, vamos. Para a primeira filial dos Walkers. Agora sim, mano. Eu acho que não vai ser assim. Ah, vou chegar lá descendo o pé na porta e descendo o cacete nos executivos. Não é assim, vai... Mano, essa filial vai ser completamente diferente dos outros, tá ligado? Não dá pra dar força bruta você querer derrubar os bagulhos lá, mano. Mas, bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Amanhã tem vídeo de Wind Breaker, mano. E que louquismo é só quinta-feira que vem agora, mano. Cara, beleza. Esse captor aqui foi interessante pra gente saber o que o Hyun-Suk quer fazer. O Jin Robin entrar pro grupo. Eles decidirem agora, de fato, vão atacar a primeira filial, né? Mas só na quinta-feira que vem pra começar o ataque e saber, tipo, como é que vai funcionar a prática. Será que eles vão descer o cacete de todo mundo? As lutas que vão ser... Eu tenho certeza aqui, ó. O que vai acontecer aí, ó. Já anota o que eu tô falando aí, mano. O Jin Robin vai lutar com aquele cara lá da Xion Liang. O Hyun-Suk com certeza vai lutar contra o gordão lá, mano. Qual que é o nome dele, mano? O gordão da infância que chamava ele de Pikachu, pô. Esqueci o nome dele agora. Com certeza, mano. Essa luta vai ter que acontecer. Não sei se vai ser nesse arco aqui. Mas tem que ser agora, né? Porque o cara é um executivo logo da filial que o Hyun-Suk quer derrubar. Então, essa luta provavelmente vai rolar aí, mano. Acho que mais pro meio do arco, tá ligado? Acho que o Kwak Jin-Han lá vai ter... Mano, provavelmente os caras do Xiaon Suok, o Jang-Hyun, esses caras vão aparecer lá, mano. Então, todo mundo vai querer enfrentar eles. Porque todo mundo tá puto com eles dois, tá ligado? Então, mano, tem muita luta boa pra acontecer, tá ligado? Tá bom. Te vejo amanhã com o vídeo de Breaker, não. Quinto só semana que vem. Te vejo lá e nós. Tamo junto. Valeu e falou.